Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ficar começando mais um vídeo Mais um vídeo de treino Infelizmente eu não consegui gravar o começo do treino Eu achei um pouco atrasado O Rafa até gravou, mas ficou com uma música no fundo Então eu não tive como utilizar o vídeo dele Mas a gente fez um preparo ali de deslocamento De agachamento Um treino mais, vamos dizer assim, físico, sem bola Sabe, agachamento, essas coisas E que ajudam muito na prevenção de Fraturas, até mesmo de você se machucar De você romper ligamentos, essas coisas Então é um trabalho muito importante Só que infelizmente eu não consegui gravar Mas o próximo vídeo eu consegui gravar ali E coloco uma parte pra vocês, beleza galera? Depois a gente fez um trabalho ali de chute ao gol De cara a cara E assim galera, foi um trabalho que no começo a gente forçou bastante A gente chegou no final do... Pro meio do final do treino com bola Basicamente sem perna, bem cansado Então é bom pra vocês aí assistirem até o final E virem o quanto é importante você fazer E assim, fisicamente você percebe muito bem a diferença Então é isso daí, acompanha o vídeo Comenta, se inscreve É nóis aí, GK Vamos lá, vamos lá Vamos Amazonas e ovzne vamos Vamos malware Vamos I coisa Estou pronto Pois é Vamos Vamos Histível tá pronto Vamos 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 Ô informative Vem, vem, vem A gente vai приçек Vamo Vamos! Vamos! Espera ela chegar. Vem! Vamos! Vem! Vamos! 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 Vem! Volta no costas! Vamos! Vai! Vamos! Levanta! Vamos! Vamos! Você, galera! Se eu corrigir o próximo primeiro aqui ó, o próximo já teria que ir dar certo. Bora! Vamos! De volta! 3 3 3 4 4 5 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 6 8 9 10 10 10 11 11 12 14 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 17 15 15 16 18 18 19 20 Aplausos Vamos lá.